Parará Diz Parará 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 Parapapa É só eu Tira o pé do chão Vem junto É um Dois Sai do chão moçanga Parará 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 Parapapa Vem Vou te mostrar o meu poder Você vai pirar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Por quê? Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Vem Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir I am so do Pra cima Vai amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não demora Joga a mão em cima Sai do chão moçã Parará 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 Você vai pirar, enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer que sei E sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Todo mundo Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Essa onda se quiser pode pedir I am so good Explode meu mundo Vai amor Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Só ele me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não demora Pra cima, sai do chão Parará Que isso? Parará 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 Onde tem carnaval tem tomate, e onde tem tomate tem carnaval Cola junto e vem!